Desde o ventre da minha mão E dizer a todos os povos e nações Que tu és grande, santo de santos Quando a tristeza vem, tu me tocas Afastando todo o mal do meu viver Sinto que comigo estás, não temerei Pois tu és grande, santo de santos Te adorarei, Senhor da minha vida Te exaltarei com toda expressão de amor Te adorarei, Senhor da minha vida Te adorarei, Senhor da minha vida Quando a tristeza vem, tu me tocas Afastando todo o mal do meu viver Sinto que comigo estás, não temerei Pois tu és grande, santo de santos Te adorarei, Senhor da minha vida Te exaltarei, com toda expressão de amor Te adorarei, Senhor da minha vida Te adorarei, desaltarei, com toda expressão de amor Tu me deixe vida para o teu louvor Tu me deixe vida para o teu louvor Tu me deixe vida para o teu louvor Te adorarei, Senhor da minha vida